Todos os Jutsus mais destrutivos do anime de Naruto A gente sabe que tem muitos Jutsus impressionantes dentro da obra de Naruto Mas alguns deles, tipo o Shidori, o Rasengan e outros, na sua grande maioria São poderosos, mas só podem ser usados contra poucos inimigos por vez Nessa lista aqui, eu vou passar somente os Jutsus mais destrutivos do anime de Naruto Começando por ninguém menos do que Madara Uchiha O ninja do olho vermelho mais temido da história do anime também, sem dúvidas nenhuma Foi o ninja com mais Jutsus rolo compressores que já apareceu A gente pôde ver muita porradaria dele nas recapitulações que houve ali das lutas dele com Hashiraminha Mas a gente de fato viu os Jutsus mais poderosos do Madara na 4ª Grande Guerra Ninja E ele já começa mostrando um dos Jutsus mais apelões que eu já vi O homem chega na 4ª Grande Guerra Ninja e ele se prepara pra usar um Jutsu bola de fogo Eu imaginei que seria um Jutsu bola de fogo, assim como soltava Itachi, Sasuke Mas ao contrário do que eu imaginava, Madara simplesmente solta o Jutsu de fogo mais poderoso da história Katon Gouka Mekiaku O Jutsu sem dúvidas nenhuma ia dizimar, levando a cinzas um exército de ninjas E isso só não aconteceu porque existia um grupo com vários ninjas especialistas em Jutsu de água Que puderam todos juntos combater a devastação desse Jutsu de fogo Que pela água ter vantagem contra ele acabou se anulando Mas se não fosse isso, o exército teria ido de base Logo em seguida a gente vê o Madara utilizando o 2º Jutsu dessa lista Suzano U Mas não é um Suzano qualquer Aquela primeira fase do Suzano, onde ele tá mais ou menos ali na metade do tamanho Ele não chega a ser tão destrutivo assim pra derrotar exércitos Ele pode até derrotar, matando alguns de cada vez Mas eu tô falando do Suzano completo O Megazordzão bolado Aquele bicho sim, meu amigo Tem capacidade de causar danos devastadores E o terceiro, mas não menos importante Sendo o Jutsu mais devastador já mostrado no mundo de Naruto Tengai Tensei Esse é um Jutsu que Madara utiliza também na 4ª Grande de Guerra Ninja Contra a tropa que estava sendo liderada por Gaara e Onoki Ela se baseia em nada menos do que utilizando a força do Rinnegan Juntar meteoritos do espaço Mais ou menos como funciona o Shibaku Tensei Só que em uma escala muito maior E produzir um meteoro tão gigantesco Que ao cair na terra O seu golpe é sentido por basicamente o globo inteiro tremendo E Madara não simplesmente produziu um meteoro gigante E sim dois E o segundo dessa lista que também é um monstro Pen Continuando com os poderes do Rinnegan Pen nunca demonstrou o Tengai Tensei Mas demonstrou um Jutsu semelhante E também muito poderoso e muito devastador Começando pelo Shinra Tensei É um poder do Pen praticamente divino que repele qualquer ataque Qualquer coisa que esteja próxima ao Pen Normalmente no anime O Pen utilizava esse golpe muito mais como defesa do que como ataque Apesar de que qualquer inimigo que estivesse próximo na hora que ele usava esse Jutsu Acabava todo espringolado O próprio sapo gigante Gamabanta que foi atingido Disse que aquela técnica quebrou todos os seus ossos Mas na única vez que Pen utilizou essa técnica como um ataque Ele destruiu nada mais nada menos do que a aldeia de Konoha inteira Tendo demonstrado a maior devastação da aldeia de todos os tempos Próximo Jutsu Shibaku Tensei Ah, você pode até pensar que o Shibaku Tensei não é tão destrutivo assim Mas eu tenho que lhe dizer que é Normalmente ele é utilizado como um selamento Produzindo uma atração E levando as pedras e rochas que estão ali no chão E se unindo e formando uma espécie de um planetoide no céu Mas há duas maneiras que esse Jutsu pode devastar Tanto quantidades enormes de ninjas Quanto uma cidade inteira Um é atraindo todos os prédios e casas e tudo que há em uma cidade E dois é formando vários planetoides no céu assim como Madara fez E deixando essas porra tudo cair no chão Chegando até um Jutsu próximo ao Tengai Tensei Próximo ninja da lista Deidara Apesar de ser muito subestimado Deidara é tranquilamente mais poderoso em questão de Jutsus destrutivos E não é somente com um não, aquele que você está imaginando não Deidara entra nessa lista com três Jutsus altamente destrutivos massivamente O Jutsu C4, o C3 e o C0 Começando pelo C3 Deidara demonstra esse Jutsu na luta contra Gaara Quando ele estava sendo massentado pelo galarinha do deserto Já meio como sem ideias de convencer o Kazekage Então ele lembra que tinha nada mais nada menos do que uma vila inteira de reféns aos seus pés Então ele prepara sua bomba C3 Que é um boneco de argila que quando ele infunde seu Jutsu Se transforma em uma espécie de uma estátua gigante feita de argila E quando ela entra em contato com seu alvo Produz uma explosão que pode simplesmente destruir uma vila inteira Para você ter uma ideia, esse dos três é o Jutsu mais fraco do Deidara E ele já se compara ao Shinra Tensei do Pain Deidarinha não era para brincadeira não, meu amigo Segundo Jutsu, C4 Esse é um Jutsu que Deidara prepara um clone seu gigante E ele em algum momento vai explodir Inicialmente a gente pensa que vai ser uma explosão também megalomaníaca Mas aparentemente não acontece nada Quando do nada todos os seres vivos em uma distância extraordinária São totalmente vaporizados Porque assim que o clone explode Ele espalha bombas microscópicas que entram na corrente sanguínea De todo ser vivo que estiver ali por perto Vaporizando qualquer um Imagina esse Jutsu sendo utilizado no meio de uma guerra Ou então no meio de uma vila Seria o estalo do Thanos, meu filho Very hard, não ia sobrar a ninguém E finalmente a bomba C0 O Jutsu mais poderoso do Deidarinha Superando os outros dois que eu já falei aqui É um Jutsu de sacrifício Onde ele basicamente se auto implode Utilizando toda a argila que tem E toda a força do seu Jutsu Causando uma explosão de fucking 20km de diâmetro Pra ser sincero Eu não sei nem se o Tengai Tensei Consegue chegar a uma dimensão dessa de destruição Outro ninja também com habilidade muito destrutiva E semelhante a um dos Jutsus do Deidara É o Gengetsu Também demonstrado na quarta grande guerra ninja Gengetsu prepara um clone seu gigante Assim como o Deidara E ele também explode Só que diferente do Deidara Ele utiliza suas próprias habilidades Clone esse que era feito de água e óleo E quando explode Provoca uma névoa ácida Insana Que poderia tranquilamente devastar uma vila E todos seus habitantes seriam mortos Sem ter o que fazer Líder do clã de Sushigumo Esse a gente não sabe o nome Mas a gente sabe e conhece Esse Jutsu também extraordinário Que podemos dizer que se compara ao Shinra Tensei E a bomba C3 do Deidara Esse Jutsu Fúria É nada mais nada menos do que um Jutsu explosivo Parecendo uma bomba nuclear O cara simplesmente aciona o Jutsu E tudo que estiver ali por próximo É vaporizado com uma explosão O Jutsu foi considerado tão monstruoso Que o próprio Sarutobi Teve que intervir Conseguir um tratado de paz E determinar a proibição desse Jutsu Com medo da destruição Que ele poderia causar no mundo Assim como aconteceu com as bombas nucleares Agora vamos para um Jutsu um pouco diferente Desses que eu já passei aqui pra vocês E os ninjas que conseguiram utilizar esses Jutsus Não foram muitos no mundo Inclusive os que a gente conheceu Foi Minato, Jiraiya, Orochimaru, Naruto e Sasuke Que é o Jutsu da invocação dos animais gigantes Sim meu amigo Jiraiya, Naruto que invocava o sapão do tamanho do mundo Sasuke, Orochimaru que invocava uma cobra do capeta lá E Minatinho que também invocava o sapão Com certeza podem estar nessa lista de Jutsus extremamente destrutivos Aqueles animais gigantes Conseguiam produzir Jutsus altamente destrutivos Que qualquer ninja perto deles Pareciam nada mais do que baratas E eles poderiam sim facilmente destruir exércitos e vilas Agora protagonizado por somente Sasuke Uchiha e Naruto Zumaki Claramente eles teriam que estar nessa lista Porque são os dois protagonistas do anime Eu não estou nem falando aqui dos Jutsus que eles demonstraram ali Contra Madara na 4ª Grande Guerra Ninja não Eles poderiam ter aqui vários outros Jutsus Provavelmente nessa lista Mas eu quero enfocar nos dois Jutsus Mais poderosos que eles demonstraram no combate um contra o outro Que são a flecha de Indra Que o Sasuke utilizou infundindo todo o chakra de todas as bijus Dentro da sua flecha de Indra Fazendo assim uma flecha de raio gigantesca e tão poderosa Que poderia causar uma devastação inimaginável Já o Naruto utilizando o modo Kurama Mega Zord Produziu dois fucking Hazen Shuriken Utilizando também o chakra da biju Jutsu esse que com certeza também causaria uma devastação sem precedentes E o que foi demonstrado foi a colisão das duas técnicas Causando uma devastação assim Provavelmente maior até do que o Jutsu do próprio Deidara Mas muito provavelmente as técnicas separadamente Não conseguiriam chegar àquele nível de destruição de 20km de diâmetro Mas claro não deixam de ser duas monstruosidades Outro ninja que não poderia deixar de estar nessa lista É o Deus Shinobi Hashirama Senju Hashirama sem dúvidas nenhuma poderia destruir cidades e exércitos De diversas maneiras Produzindo árvore aí até dizer chega Mas agora eu quero dar ênfase ao seu Jutsu mais poderoso O Jutsu de mil mãos Esse Jutsu se baseia em Hashirama invocar um Buda feito de madeira Gigantesco Mega Zordiano com mil mãos Causando assim devastações imensas Conseguindo lutar contra a fuck biju de nove caudas Protegida pelo Suzano do capeta Sem dúvidas nenhuma exércitos e vilas não seriam nada para esse Jutsu E por último mas não menos importante temos as próprias bijus de caudas Elas em si já são monstruosidades muito poderosas Mas elas em si próprias não são um Jutsu Agora as suas bombas biju Essas sim podem ser consideradas um Jutsu Pois elas são nada mais nada menos do que o chakra delas Infundido e concentrado na sua boca Sendo disparado assim um tiro altamente destrutivo E que nada sobra na frente delas A gente pode ver diversas demonstrações desse poder Por exemplo quando Naruto tava ali ainda incompleto E conseguiu destruir um vale completo com a sua bomba biju E também o próprio oito caudas Que solta na cara do Suigetsu essa bombinha E destrói grande parte do seu próprio país ali Sorte que era uma área inabitada Na quarta grande guerra ninja também Bomba biju foi o que não faltou E o seu poder sempre foi muito devastador Mas e aí você lembra de algum outro Jutsu devastador Do anime de Naruto que não entrou aqui nessa lista Deixa aí nos comentários que eu quero ver E você concorda com o meu ranking? Deidara com o Jutsu C0 em primeiro lugar Tengai Tensei em segundo Hazen Shuriken no modo Kurama E a flecha de Indra em terceiros juntinhos Deixa aí nos comentários Deixa seu like e fui valeu galera Tengai 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 Tengai